Seja como é de luz, nós esperamos do mesmo volante Em direção, pra onde? Pra luz Em direção, pra luz Pegar as tuas coisas e me morar na minha vida Por ter escara de tudo que ensanguei Quero ser feliz contigo, quero ser seu homem O Deus do... Esse é o download, vai ser pra vocês e mais! Bora! Mas olha nós, as vezes estão pensamos E aí? Vem em dias que quase caem em mãos Mas olha nós, as vezes somos humanos E sorrisos também chamam O filha mais americana! Quero que tudo seja como antes Nós esperamos do mesmo volante